Aqui é meu jucás, aqui é meu jucás, o jucás é tão querido que quem chega não larga mais. Aqui é meu jucás, aqui é meu jucás, o jucás é tão querido que quem chega não larga mais. Não imagina o Jaguaribe nascer uma beleza, que a natureza fez questão de conservar, ficou conhecida por ser bem centralizada, e o jucás não falta nada, vem aqui nos visitar. Quem chega de fora, é sem ar, vem acolhido, porque o jucás é da hora e tem festa de tradição, que a juventude está muito consciente, que tem um tratamento e uma boa educação. Aqui é meu jucás, aqui é meu jucás, o jucás é tão querido que quem chega não larga mais. Aqui é meu jucás, aqui é meu jucás, o jucás é tão querido que quem chega não larga mais. Aqui é meu jucás, aqui é meu jucás, o jucás é tão querido que quem chega não larga mais. O nosso povo é curto e tem muito talento A fita é de dentro e muito bem do nosso lugar A lenda é o mistério e a musicalidade São os outros partidos da cultura popular Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar O lugar é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar O lugar é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar O lugar é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar O lugar é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar O lugar é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar O lugar é tão querido e quem chega não larga mais Obrigado.